Pessoal, é o seguinte, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de Car Park Multiplay, mano Hoje eu tô aqui mais uma vez pra fazer um racha, mano, com os inscritos, sim, véi Hoje eu fui lá no meu Discord e falei Pessoal, hoje é duas horas da tarde, sim, em cima da hora mesmo Eu quero todo mundo lá no deserto porque a gente vai fazer rachas de rua E, mano, já já dá duas horas, se liga, falta quatro minutos pras duas horas E, mano, quero ver se a rapaziada vai conseguir entrar, véi Tô aguardando todo mundo E, mano, mal sabe eles que hoje eu vou correr com o meu Rakosuka, mano Olha, o meu auxiliar do Discord já acabou de entrar, véi Foi o Jolly, mano Já entrou vários caras aqui, ó Já entrou três, mano Três players Jolly e o Léo Mota Salve aí, mano Salve, Jolly e Léo Mota Cadê, cadê? Salve, Jolly aí, mano Preparado para perder? Ah, mano, olha Olha esse Rakosuka do Jolly, mano Se liga, véi Nossa, tá muito brabo, hein, véi Ah, mano, tá muito brabo Salve, Léo Ô, na moral Esse Rakosuka aí, Jolly Tá muito brabo, hein Pena que vai perder pro meu Ah, mano, eu gosto Eu gosto de irritar o Jolly, véi Nossa, ele vai trocar o pneu Ele falou aqui no chat, ó Beleza, vai lá, vai lá Pode trocar seu pneu Porque, mano Você não vai aguentar Você não vai aguentar E se liga, o Léo Mota tá aqui Ô Mano, eu conheço uma lojinha ali, ó O Camilô Que eles vendem uma camisa lá Sempre tá afinal, mano Ô, Jolly Para de fazer barulho aí Obrigado Mano, tem uma lojinha ali, ó Lá nos Camilô, mano Lá no centro da cidade Que os caras vendem as camisas aí, véi Mas, beleza, né Tô zoando aqui, ó Então, Léo Como é que tá seu golfe? Tá bom mesmo pra arrancada? Mano Eu não tô te ouvindo, não, véi Salve, Minatinho Tudo bom, cara? E esse GTR aí? Ih, ó Farpas pro golfe, hein Pau no golfe, mano Foda, foda Mano Top demais aqui, ó Já colou alguns caras Mano Eu quero ver meu racossuque Verso GTR, mano Quero só ver Meu racossuque Mano, meu racossuque com esse GTR aqui Lembrando Meu racossuque Olha só Vou mostrar pra vocês Meu racossuque, mano Ele é V12, tá? Ele é arrancadão pra V12, mano Então, véi Mas calma Só porque ele é V12 Não despreze, mano Esse carro aqui Ele dá pau em W16 Então não tem como, véi Não tem como Enquanto isso A rapaziada tá entrando Já tem 5 plays aqui, mano Enquanto vai dando aí, ó Falta 1 minuto pra 14 horas Então acho que a rapaziada vai começar a entrar com mais frequência Então já Vamos entrar aqui no nosso racossucão Vamos, mano Dar uma testada aqui nele Vamos dar uma testada nessa Olha só Só pra vocês terem noção, mano Pra quem não sabe ainda Pra quem não conhece meu racossuque, mano Vamos ver como ele se sai aqui na arrancada Vai, vamos ver Vamos ver Pra melhorar Não, não precisa de nada disso, mano Não precisa de nada disso Pra melhorar Vamos colocar aqui, ó Fih da mãe 4Kzinha Ó o nome dele 4Kzinha, mano Pode bater na traseira à vontade, mano Mas quando eu ficar lado a lado com você igual agora, ó Calma aí Vamos arrancar aí você, igual Kazinha, vamos arrancar, vamos Só pra fazer Ah, o cara sumiu, velho Vamos ver você, Jolly Sem valer, vai Sobe de zoeira, vem Mano, eu vou chamar o Jolly aqui, ó Só pra ir uma zoeirinha, vai Cadê o Jolly? Calma aí A gente vai correr quando a rapaziada entrar Vamos lá Só pra fazer um teste Vamos correr aqui, ó Contra o Jolly Só pra fazer um teste Eu vou correr com os outros pessoal Quando tiver todo mundo aqui Então, beleza Vamos lá Vai, vai Só pra brincar um pouquinho Vamos lá, vamos lá Só pra vocês terem noção 1, 2, 3 Pulei na frente do... Ah, com o açúcar do Jolly Ele tá vindo buscar porque ele é W16, mano Na moral, velho Olha só Vocês viram, mano Que de arrancada não tem pra W16, mano Eu pulei muito à frente na arrancada É isso aí, velho É isso aí Todo mundo lá no MAC, vai Vai, vai, vai Isso aqui Aqui, boa Vai, isso Todo mundo pode estacionar do meu lado Pode estacionar ali, é... Casinho Ô, Minatinho Pode estacionar Então é isso aí, pessoal Já tá todo mundo aqui, ó Se organizando E, véi Nem mostro pra vocês Mas olha esse racossuca do rei delas, mano Nossa senhora Se liga Mano, tá... Na moral Eu vou dar uma opinião sincera Tá... Para de fazer bar... Ô, faz silêncio aí Sem acelerar Mano, tá parecendo um carro De circo, mano Como assim, cara? Vamos ver o que ele colocou aqui, ó Pneio Story Motor Sport Advan Rei delas, né? Ô, esse racossuca aí, véi Vou te falar Se não fosse muitos detalhes Ele ia ficar até top O problema É que como tá muito colorido Parece carro de circo, rei delas Mas tá top, tá top Vamos começar esse racha Ó, lembrando Meu racossuca É vedoso Mas ele dá pau em W16 Então, boa sorte Desumilde Beleza, então Todo mundo pode entrar no carro Que eu vou ver quem que tem a mesma cavalaria Pra correr junto agora Não, é só zoeira, rei delas É só zoeira Então Todo mundo já tá aqui, ó Nos seus carros Hoje veio pouca gente Não sei porquê Eu acho que é porque a galera tá estudando Mas enfim E agora eu vou escolher os corredores Então, mano, agora vamos escolher aqui quem que vai correr Minatin Casquinha Casinha Casinha E agora, mano Todo mundo aqui tem W16 Todo mundo tem W16 Mas podemos ver que tem, ó Três racossuca E dois golf E um GTR Então Logo de primeira Vamos começar com o rei delas E Kazin Então é isso Então é isso, mano Já vai começar aqui, ó Vamos lá Vamos lá Rakosuka vs Golf Rei delas vs Kazin, mano Nossa senhora, ó Mano, gostei desse detalhe na traseira, hein Então vamos lá Vamos ver o que vai levar melhor Ó Nossa senhora, mano Comenta aí Rei delas Ou Kazin vai levar melhor, mano Eu acho que o rei delas vai porque o Rakosuka é muito bravo Então vamos só ver Saiu na frente, mano Disparado Nossa Eu achava que o Rakosuka ia levar essa, velho O golfzão levou, mano Nossa, agora o problema começou a dar umas lagadas, mano Não sei o que tá acontecendo Já já vou ter que abaixar esse gráfico Parabéns aí, Kazin, mano Eu achava que o Rakosuka ia ganhar Mas você, mano Ganhou Foi top Vamos esperar o rei delas vir agora, mano Vocês vão ver Eu vou zoar com ele Deixa ele vir, deixa ele vir, vai Ó o que eu vou falar pra ele, ó Rakosuka, manco Jolly Isso deve ser o medo de perder pra mim Relaxa Leo Mota versus o Casquinha, vai Leo Mota versus Casquinha, vai, vai Isso Agora vai ser golf versus golf, mano Vamos ver quem que vai levar melhor Pessoal, quem vocês acham que vai ganhar? Leo Mota ou Casquinha? Fala aí, fala aí no chat pra eu ver Ó, Casquinha Casinho falou Casquinha Ih, lançou, mano Nossa, tava até desligado Mano, o golfe branco vai levar, mano Casquinha levou essa, véi É sério isso que eu vi? É sério isso, produção? É sério, produção? Casquinha levou Mano Nossa, mano Casquinha, véi Mano, mandou ver Ih, calma Rapaziada Vocês perceberam que As sombras sumiram? Calma O jogo baixou a qualidade automaticamente, mano Acho que é porque você lá tá explodindo Já, já ele explode Parabéns, mano Você ganhou Nossa senhora Deixou o outro pra trás, hein Boa, bom racha, bom racha Jolly, você tá melhor Só pra fazer o teste agora Jolly versus Minatin, vai Quero ver se o carro de Jolly tá bom mesmo Vamos lá, vamos lá Parece que o Jolly não tá me ouvindo Então eu coloquei ali no chat, ó Jolly versus Minatin Agora vamos ver esse racha épico, mano Rakosuka versus o GTR, mano Ambos tem W16 Vamos ver quem que vai levar a melhor, hein Quero, mano Mano, quero só ver, véi Eu quero ir contra o Jolly porque, mano O Jolly é foda, véi O Jolly é foda Ele ganha quase tudo Então vamos lá 1, 2, 3 e lançou Jolly disparou na frente, mano GTR, mano Beleza Agora vai ser o Hype versus Pamonha Hype versus Pamonha Vamos ver quem que vai levar a boa dessa vez, hein Eu confio no Rakosuka Vamos lá, vamos lá, pessoal Se liga Agora, ó Golf versus Rakosuka de novo, mano Esse é um dos melhores casos pra arrancada, véi Vocês viram aí que o GTR, mano Ficou pra trás Agora vamos ver aqui, ó Duas... Mano, duas máquinas se enfrentando, véi Eu tô travando demais nas palavras, mas beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá O Rakosuka disparou na frente, mano Nossa, não tem como Mano Não tem como, véi Até agora eu só vi o Rakosuka perdendo uma vez, hein, mano Rakosuka é muito top Então agora vai começar todo mundo contra mim Mano, agora eu vou correr versus o Jolly Vamos lá, vamos lá, vamos lá 400 metrinho, mano Ô, se eu perder é porque eu tô com V12, beleza? Vamos lá, vamos lá Um Dois Três Pulei na frente Não, mano Pau a pau, véi Nossa senhora, mano Busquei Busquei Não é possível, mano Deixa eu ver Ganhei Mano, não é possível Jolly Volta aqui Calma, você deixou eu ganhar, não foi? Você deixou eu ganhar? Preciso saber, mano Filho da mãe Só por isso também eu vou cortar essa parte e vou dizer que eu ganhei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, essa corrida com o Jolly não valeu Agora, ó, quero que... O primeiro que mandar o convite agora eu vou acertar Acertar não, vou aceitar Então Vamos lá, vamos lá Agora eu vou correr contra todos, beleza? Beleza, agora eu vou correr aqui, ó Versus o Kazin, mano Ele tá com o Golf W16 Vamos ver se eu vou levar a boa Vamos ver, vai Vou nem fazer grip, véi Vou nem fazer grip Vamos ver se agora eu vou ganhar Acelera, mano Um, dois, três Pulei na frente, mano Nossa senhora Já dei pau no Golf, véi Ele tá buscando Acelera a lição Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, véi Foi por pouco, véi Se liga 8,65 E ele fez em 8,32 Mano Muito pouco a diferença, véi Muito pouco, véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu versus o Hype Vamos ver o que vai levar a boa Acelera tudo E espera a largada Ih, largou, mano Nossa, vai sair lado a lado, mano Lado a lado, véi Mano do céu, véi E pra você que quer saber minha configuração, mano Vai tá lá no vídeo Tá nesse vídeo aí aparecendo na tela E, véi Pessoal, é o seguinte Eu tô perdendo, mas eu tenho Minha... Quer dizer, eu tenho uma explicação pra dar pra vocês Como vocês sabem, meu HakuSuka é V12 E vocês são tudo W16 Mas eu tô saindo lado a lado E isso não é Chororô, beleza? Boa Leo Mota é V12 Se prepara Mano Agora eu vou encontrar um cara V12 Vamos ver se ele vai ganhar Vamos lá Ih, larguei na frente, mano Mais rápido que tudo Cadê esse golfe? Cadê? Nem tô vendo, mano Nem tô vendo esse golfe atrás de mim, véi Cadê? Nossa, nem vi, mano Nem vi Ué Ué, por que aqui tá falando que eu perdi? Ah, é V12, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou sair até a terceira dessa vez Ih, largou, mano Meu carro saiu morto Mas, mano Um lei igual um foguete na frente, véi Cadê o golfe? Cadê o golfe? Nossa Não tem como eu perder, mano Não tem como eu perder Agora sim eu ganhei, mano Agora sim Eu saí até meio errado Beleza Agora vai ser eu versus o GTR, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Um, dois e Três Pulei na frente e deixei o GTR pra trás, mano Nossa, olha Meu Deus do céu Não, não é possível, mano Vocês viram que eu vi? Calma, eu vou voltar até ali, mano Ignora esse racha Mano, deixei o GTR muito pra trás, mano Calma, calma, calma Não, não é possível Cadê? Aqui, aqui, aqui Calma Não é possível, mano De novo isso Não, deve ser alguma macumba, véi Deve ser muito alguma macumba, mano Tem uma barba aqui, ó Tem uma barba flutuando Todo mundo cola aqui Todo mundo cola aqui Oh, todo mundo cola Mano do céu Mano do céu Se liga Tem uma barba aqui no meio do nada Sai azar, mano Alguém deve ter morrido aqui no acidente, véi Nossa, tem um fantasma aqui Olha o Jolly falou Atropelei um cara aí Mano Era eu Todo mundo Todo mundo Cola aqui Cola aqui Pô, é só eu Ou vocês também tá vendo Essa barba aqui, ó No meio do nada, mano Mano do céu É só eu que tô vendo isso Ô Ô, é sério É só eu que tô vendo isso Fala aí no chat Mano Mano Mano, olha a careca do Jolly Dá uma bicuda nessa careca aí, Jolly Cadê? Coloca a cabeça aqui pra eu dar uma bicuda Vai Ô, Jolly Só Só uma coisinha Mano Coloca a sua careca aqui Que eu vou dar uma bicuda nela agora Zueira, zoeira É muito engraçado, véi A careca do Jolly Ô Todo mundo Correndo atrás do Jolly Pra dar uma tapa na careca dele Vai Deixa pra lá Deixa pra lá Ele correu Deixa pra lá Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou, mano Deixa seu like Se inscreve no canal Tamo junto Falou é nóis E fui Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri